Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, hoje, um dia, amanheceu bonito, um dia maravilhoso, estou aqui na Serra do Roncador, curtindo com a família, mas não é isso que eu vim falar. Eu quero falar pra vocês, qual o melhor lugar para se rodar, tanto com a Uber, quanto com a 99, aqui na cidade maravilhosa, na cidade do Rio de Janeiro. Bem, pra mim, pra mim tá galera, o melhor lugar para se rodar é Zona Sul, Barra, Recreio, Jacarepaguá, Tijuca. Pra mim esses são os melhores lugares, tanto de dia quanto de noite, sendo que pra mim, pra mim, pra mim, particularmente, rodar de madrugada, da noite, de umas 8 horas da noite até o horário que aguentar, pra mim é o melhor horário. Por quê? Você não pega trânsito, não tem trânsito, combustível dura mais, por quê? Quanto menos congestionamento de trânsito, mais o combustível você economiza. E o calor é menos. Eu, particularmente, quando eu até tô rodando de madrugada, eu não ligo o ar-condicionado. Ligo só o ventiladorzinho pra jogar o vento lá no para-brisa. E as pessoas ainda pensam até que o ar-condicionado tá ligado. Entra e pede. Poxa, dá pra você diminuir o ar? Dá, pô. Mas se você roda durante o dia, nesse calorão desse verão... Opa, pode escurecer, não. Nesse calorão desse verão, cara... É ar-condicionado. 24 horas e ainda não dá vazão. Então, o melhor pra mim, pra mim, pra muitas pessoas, tem seus horários. Cada um tem seus horários. Desculpa, cada um prefere um horário, né? Eu prefiro a noite. Eu prefiro a noite. Mas tem gente que prefere o antes do dia. Então, cada um... Seu cada um dando pra tirar seu ganha-pão, seu dinheirinho, show de bola. Roda de dia. Roda de noite. Roda o horário que... Melhor pra você, né? Então, é isso aí. Melhores lugares para se rodar no Rio de Janeiro. De novo, Zona Sul, Barra, Recreio, Tijuca e Jacaré-Paguá. Ali pro lado da Taquara também é muito bom. Muito bom mesmo. Cara, chama direto. Tanto Uber quanto na 99. Eu vou fazer um outro vídeo aí falando quais os piores lugares para se rodar no Rio de Janeiro. Os piores lugares. Lugares que não deve ir. Mas, com isso, você tem que se inscrever no canal, comentar, compartilhar, deixar aquele famoso like, galera. É muito importante pra gente. Valeu? Um abraço. E até o próximo vídeo.